Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli e vamos agora resolver o exercício de apoio 2 da semana 3 de Matemática Básica. O primeiro exercício é este aqui. Raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Então, o que a gente tem aqui? Raiz de 2, esse raiz de 2 elevado a raiz de 2 e toda essa potência elevada a um outro raiz de 2. A gente viu o seguinte, lembra que potência dentro de potência, a gente multiplica os expoentes, propriedade da potência. Então, como eu tenho uma potência dentro de uma outra potência, eu vou multiplicar os expoentes. Olha o que apareceu aqui no expoente. Multiplicação de raiz de mesmo índice, porque se não aparece nada é 2. Como que eu faço multiplicação de raiz de mesmo índice? Então, nesse caso aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente conserva a raiz e multiplica só o que está lá dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Quanto que é raiz de 4? Raiz de 4 a gente sabe que é 2 positivo. Então, isso daqui vai ficar igual a raiz de 2 elevado a 2, porque raiz de 4 é 2. Opa, que número que está aqui? Se está oculto o índice, quer dizer que é 2. A gente não viu uma propriedade que a gente pode cortar, se for igual? Corta aqui, corta aqui, vai sobrar o quê? Só o 2. A gente viu uma propriedade que se eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 2, sobra só o número que está lá dentro, no caso 2. Opa, então, exercício 1 é C, 2. Exercício 2, quanto que é raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 32? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 32. A gente viu uma propriedade que acabou de usar lá no exercício 1, que é o seguinte, multiplicação de raiz de mesmo índice, conserva a raiz e o índice e multiplica só o que está lá dentro, né? 2 vezes 32, tá? 64. Raiz cúbica de 64 é quanto? Que número que elevado ao cubo é 64? É 4, né? Porque 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, dá 64. Professor, mas e se eu não perceber, se eu não conseguir achar que número que elevado ao cubo dá 64? Tem um outro jeito de resolver? Raiz tem um monte de jeito de fazer. Ok? Tem vários metodos. O método mais utilizado, que serve sempre, é você fatorar o número. Então, se a gente pegar o 64 e fatorar ele, o que a gente tem? 64 dá para dividir por 2, que dá 32, que dá para dividir por 2, que dá 16, que dá para dividir por 2, que dá 8, que dá para dividir por 2, que dá 4, que dá para dividir por 2 de novo. Que dá 2, que dá 2, e dá para dividir por 2, e dá 1. Então, 64 é igual ao quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, ou seja, é igual a 2 elevado a 6. Então, raiz cúbica de 64, eu posso trocar o 64 por 2 elevado a 6. Esse 2 elevado a 6, eu posso escrever ele de que forma? 2 elevado a 6, eu posso escrever como 2 elevado a 3, e tudo isso elevado a 2. Por que eu posso escrever dessa forma? Porque se eu tenho potência, dentro de potência, eu não multiplico os expoentes? Então, isso daqui vai ficar o quê? 2 elevado a 3 vezes 2, que é 2 elevado a 6. Então, isso daqui, 2 elevado a 3 e tudo isso ao quadrado, é a mesma coisa que 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, propriedade da potência, potência de potência, multiplico os expoentes. Aqui, deixa eu só mudar a ordem, desculpa. Em vez de colocar o 3 aqui dentro, vou colocar o 3 fora. É a mesma coisa? Colocar o 3 aqui fora e o 2 aqui dentro? É a mesma coisa, porque continua sendo potência, dentro de potência, ok? Multiplico os expoentes. Então, ou seja, o 2 elevado a 6, eu posso escrever como 2 elevado a 3 vezes 2, que 3 vezes 2 é 6. Eu posso escrever isso como 2 ao cubo ao quadrado, e eu posso também escrever como 2 ao quadrado, e essa potência toda ao cubo ao quadrado é 2, professor. Errou de novo. 2 ao quadrado, né? Então, tudo isso daqui, eu posso escrever como 2 elevado a 6. O que acontece? Olha só, eu posso cortar esse 3 com esse 3, é uma outra propriedade, vai sobrar só o quê? O 2 ao quadrado. Quanto que é o 2 ao quadrado? 4, ok? Então, se você não perceber de cara que 4 ao cubo é 64, dá para você fatorar, e pela fatoração você consegue descobrir qual que é o valor da raiz. Então, no caso aqui, resposta D, 4. Vamos continuar aqui, no exercício 3. Vamos ver aqui, raiz de 8 sobre raiz de 2 é um número irracional, vamos ver. Eu tenho raiz de 8 dividido por raiz de 2. Eu tenho uma propriedade que fala o seguinte, ó, divisão de raiz de mesmo índice, porque aqui está oculto, aqui está oculto, é 2. É o quê? Eu mantenho a raiz e o índice, divido o que está lá dentro. Quanto que é 8 dividido por 2 é 4, né? Raiz de 4 tem resposta exata? Tem raiz de 4, é 2. Então, olha só, raiz de 8 dividido por raiz de 2 é 2. Ele é um número irracional? Não. Então, isso daqui é falso. O A é falso, eu quero a verdadeira. O B, eu vou pensar depois no B. Vamos pensar aqui no C. Se I denota o conjunto dos irracionais, beleza. I representa, a letra aqui representa o conjunto dos irracionais. Então, o que é que os racionais estão contidos em I? Os racionais estão contidos em I? Não, né? A gente viu o seguinte, né? Que a gente tem os naturais, né? Todo natural, ele é inteiro, né? Todo inteiro, ele é racional. Então, se a pergunta falasse assim, natural está contido dos inteiros? Beleza. Naturais está contido nos racionais? Beleza. Inteiros está contido nos racionais? Beleza. Ok? Só que os racionais, lembra, que são os números inteiros. E aqui fora são as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas. E aí, a gente tem em contrapartida os irracionais. Quem que são os irracionais? Os irracionais são as dízimas infinitas não periódicas, não repete. Então, ou seja, nenhum irracional é racional. E nenhum racional é irracional. Então, eu não posso falar que os racionais estão contidos nos irracionais. Ok? Porque nenhum racional é irracional. Então, isso daqui é falso também. A d parece um pouco com a b. Raiz de primo mais raiz de primo. Eu sei que uma raiz de primo sozinha é irracional. Será que raiz de primo mais a raiz de primo vai ser irracional ou vai ser racional ou irracional? Ok? Então, a gente tem que ver. Um dos dois, desde aqui, vai ser verdade. O outro vai ser falso. No caso do E, ele vai ser falso. 1 sobre π não é um número racional. É um número irracional. Sobre o E, eu tenho algumas considerações. Então, vamos fazer sobre o E é o seguinte. Se eu pegar um número racional e operar, fazer uma operação com outro racional, essa operação pode ser mais, pode ser menos, pode ser vezes, pode ser dividido. Então, se eu pegar um racional mais racional ou menos ou vezes ou dividido por um racional, a resposta vai ser, com certeza, racional. Ok? Então, se eu pegar aqui, A, racional. B, racional. Se eu pegar A mais B. B, se eu pegar A menos B, se eu pegar A vezes B, se eu pegar A dividido por B. Se eu pegar o contrário, B dividido por A, todas essas contas vão ser racionais. Ok? Racional com racional dá racional. Então, somar racional, subtrair racional, multiplicar racional, dividir racional, vai ser outro racional. Ok? Agora, se eu pegar um racional e operar com o irracional, com certeza, a resposta vai ser irracional. Então, ou seja, se eu pegar aqui, racional mais irracional, racional menos irracional, vezes irracional, ou dividir por um irracional, a resposta vai ser irracional. Ok? Então, racional com racional é racional. Racional operado com irracional vai ser irracional. Então, se eu pegar aqui, um A racional e um B irracional, o que a gente tem? Se eu pegar A mais B, ou seja, racional mais irracional. Se eu pegar A menos B, racional menos irracional. Se eu pegar B menos A, irracional menos racional. Se eu pegar A vezes B, multiplicar um racional com um irracional. Se eu pegar A sobre B, dividir um racional sobre um irracional, ou B sobre A, que é dividir um irracional com um racional, tudo isso daqui vai ser irracional. Ok? Então, se eu pegar racional, cuidado que aqui não está o elevado, não está a raiz. É só multiplicar, somar, subtrair e dividir. Ok? Racional, fazer uma dessas quatro operações com outro racional, dá racional. Se eu pegar um racional, fazer uma dessas quatro operações com irracional, dá irracional. Então, olha aqui. 1 é o que? Racional, não é? É inteiro, todo inteiro é racional. O π, a gente já sabe que o π é irracional. O que a gente está fazendo? 1 dividido por π. Então, eu estou fazendo um racional com irracional, com certeza tem o que? Vai ser irracional. Racional. Fazer uma das quatro operações fundamentais com irracional, a resposta vai ser irracional. Então, esse daqui é falso. Agora, olha o b e o d. O b e o d eu estou pegando um irracional e somando com outro irracional. E se eu pegar, então, falta aqui. E se eu pegar um irracional e fazer uma dessas quatro operações, mais, menos, vezes ou dividir, com outro irracional? Então, a resposta sabe qual é? Eu também não sei. Porque se eu pegar irracional com irracional, pode ser tanto racional, a resposta pode ser algum racional, como pode ser um irracional. Então, esse é o único caso que a gente não dá para saber. Tem que ver caso a caso. Então, no caso do b e do d, como a gente está pegando um irracional, que é a raiz de um primo, mais outro irracional, que é outra raiz de primo, não dá para saber de cara se ele é racional ou reacional. Vou pegar exemplo aqui. π é irracional. Se eu pegar π mais o outro π, eu não estou somando dois irracionais? π mais π não é 2π? 2π é o quê? A gente viu que se a gente pegar um irracional e multiplicar com um racional, o 2 é racional. O π é irracional. Racional com irracional é racional. Então, ou seja, π mais π dê um número que é irracional. Agora, se eu pegar o π e subtrair o π, π menos π dá o quê? 0. E 0 é o quê? É 1 inteiro. Se é 1 inteiro, quer dizer que é 1 racional. Então, olha só. A gente viu que a gente operou dois números racionais, deu irracional. A gente operou dois irracionais e deu um racional. Então, quando eu estou irracional com irracional, eu não sei. Tem que fazer passo a passo. Só que isso daqui pode decorar. Racional. Essa prova é até fácil de fazer. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo com a prova dessas coisas que eu falei aqui. Racional com racional dá racional. Racional com irracional dá irracional. E esse com eu estou falando essas quatro operações. Agora, irracional com irracional pode dar tanto racional como irracional. Então, o B e o D, eu não sei ainda se ele é racional ou irracional. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o caso particular, que é a raiz de 2 mais a raiz de 3. Então, vamos pegar a raiz de 2 mais a raiz de 3. Eu vou supor que ele é um racional. Supor que é racional. E aí, eu vou ver se faz sentido ser racional ou se eu chego em alguma coisa falsa, que aí o que eu supus é verdade. Porque na matemática, geralmente, a gente faz uma suposição. Se chegou em uma coisa que é mentirosa, que é falsa, quer dizer que o que está errado? Aquela suposição que a gente fez. Se não errou em nenhum passo. Então, eu estou supondo que é racional. Se raiz de 2 mais a raiz de 3 é racional, o que a gente tem? A soma tem que ser um A sobre B. O A e o B inteiros. Racional, a gente não pode escrever como uma fração? Então, ou seja, se raiz de 2 mais a raiz de 3 é racional, que eu estou supondo, quer dizer que ele vai ser igual a um A dividido pelo B. E esse A inteiro, B inteiro, ou seja, é um racional. O que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado primeiro. Então, eu vou pegar aqui o lado esquerdo e elevar tudo ao quadrado. O lado direito e elevar tudo ao quadrado. Aqui, vou elevar ao quadrado. Como que eu faço aqui ao quadrado? Eu vou fazer passo a passo. Não é? Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes ele mesmo, que é raiz de 2 mais raiz de 3. Ok? Isso daqui ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E aqui o A sobre B ao quadrado. Lembra que na fração a gente pode fazer distributiva, que dá A ao quadrado sobre B ao quadrado? Ok? Ah, professor, isso daqui eu posso fazer lá o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Pode fazer. Ok? A resposta vai ser a mesma. Aqui eu vou fazer passo a passo aqui. Vamos fazer a distributiva? A distributiva é o seguinte. Eu vou pegar esse raiz de 2, multiplicar com esse raiz de 2, multiplicar com esse raiz de 3. E eu vou pegar esse raiz de 3 e vou fazer a distributiva dele também. Vamos ver quanto que fica? Raiz de 2 vezes raiz de 2, ok? Fica raiz de 4. Concorda? Porque a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice multiplica só o de dentro. Mais aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 6, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3, multiplica só o de dentro. Mais aqui, ó, também, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, mesmo índice, multiplicação de raiz de mesmo índice, conserva a raiz e o índice, né? Só se multiplica o de dentro, vai dar raiz de 6. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes 3, que é 9. Igual aqui o ao quadrado sobre b quadrado. Vamos continuar a conta aqui, ó, do outro lado. Raiz de 4 é 2. Raiz de 6 não dá exato, é irracional, né? Mas eu posso pegar raiz de 6 mais raiz de 6 dá 2 raiz de 6. Raiz de 9 a gente já sabe o resultado também, é exato, é 3. Igual ao ao quadrado sobre b quadrado. 2 mais 3 é 5. Então, desse lado aqui ficou 5 mais 2 raiz de 6. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 5 e passar para o outro lado. Tá somando, ele passa subtraindo. menos 5, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Pra deixar o denominador igual, eu vou multiplicar esse 5 por b quadrado e dividir por b quadrado. Por que que eu tô fazendo isso? b quadrado sobre b quadrado é 1. Então, no final das contas, eu tô multiplicando 5 por 1. Então, não tô mudando o valor do 5. Concorda, ó, b quadrado dividido por b quadrado é 1. Então, isso daqui é 1. 1 vezes 5 é 5. Então, não tô mudando o valor de 5. Mas ao fazer isso daqui, ó, multiplicar e dividir por b quadrado, eu deixei o denominador igual. Quando eu deixo o denominador igual, é só fazer o quê? É só somar os numeradores, né? Então, essa conta vai ficar... Desse lado aqui ficou 2 raiz de 6. Do outro lado, os dois denominadores ficaram b quadrado. Então, vai ficar o quê? a ao quadrado menos 5b ao quadrado. Vou passar agora o 2 dividindo. O que que a gente tem? Raiz de 6 vai ser igual a ao quadrado menos 5b ao quadrado sobre o 2. Passou dividindo 2b quadrado. Olha o que a gente chegou. O a não é inteiro? Então, a ao quadrado é inteiro. Concorda? Que se eu tenho um número inteiro, multiplico por ele e continuo inteiro. O menos 5 é inteiro? É inteiro. O b é inteiro? É inteiro. O b quadrado é inteiro? Se o b é inteiro, o b quadrado é inteiro. Por quê? E quando eu multiplicar 2 inteiros menos 5 com inteiro? Dá inteiro. E quando eu tirar 1 inteiro? Dá inteiro. Então, essa conta aqui, como o a, o 5, o b são números inteiros, eu pego o número inteiro e levo ao quadrado e continuo inteiro. Eu pego o número inteiro e multiplico com o outro. Continuo inteiro. Eu pego um número e subtraio com o inteiro. Continuo inteiro. Então, ou seja, essa conta aqui de cima vai ser um número inteiro. E aqui, o b é inteiro. Então, o b quadrado é inteiro. Então, quando eu multiplico 2 com o b quadrado, dá inteiro vezes inteiro. Então, embaixo também dá inteiro. Que inteiro ao quadrado dá inteiro. Inteiro vezes inteiro dá inteiro. Como eu tenho um número inteiro em cima, um número inteiro embaixo, quer dizer o quê? Que desse lado aqui, eu tenho um número racional, inteiro sobre inteiro. E desse lado aqui, eu tenho uma raiz de 6. lembra que a raiz de um número ou é exato ou é irracional. No caso, o raiz de 6, ele não é exato. Ou seja, esse raiz é irracional. Então, isso daqui pertence aos irracionais desse lado. Porque lá na aula de raiz, a gente viu que é o seguinte, raiz de primo é irracional direto. Raiz de outro número natural, 6 é natural. Raiz de um número natural, ou ele dá exato, ou ele é irracional. Nesse caso, raiz de 6, raiz quadrada de 6 não é exato. Então, ele com certeza é irracional. Então, olha só, eu tenho uma incongruência aqui, uma contradição. Como que eu posso um número que é irracional ser igual a um número que é racional? Isso eu não posso, né? Isso na matemática, a gente fala que é uma contradição. Então, a gente chegou em uma contradição. Por quê? Nenhum número racional é irracional. Então, é impossível um número ser irracional e irracional ao mesmo tempo. Então, essa igualdade é falsa. Não tem como um irracional ser um racional. Só que onde que está a nossa contradição? Onde está o nosso erro? Se a gente chegou em uma coisa errada, a gente pode ter errado em conta, mas a gente não errou em conta. Ok? Então, se a gente chegou em uma coisa que é falsa, o que está errado se a gente não errou em conta? O que está errado é a nossa suposição lá do início. A nossa suposição do início fala que o que? Raiz de 2 mais raiz de 3 era o número racional. Isso que está errado que gerou essa contradição. Ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que o raiz de 2 mais raiz de 3 não é racional. Então, o raiz de 2 mais raiz de 3 é irracional. Então, a gente chega nessa conclusão. A gente acabou de provar que raiz de 2 mais raiz de 3 pertence aos irracionais. Se a gente trocar aqui por qualquer outro primo, então, se a gente pegar raiz de primo mais raiz de primo a conta vai ser a mesma e aí a gente vai descobrir que raiz de primo mais raiz de primo vai ser irracional também. Então, vamos aqui voltar. Então, a raiz de 2 mais raiz de 3 é irracional, né? Então, é a B, a verdade, né? Raiz de 2 mais raiz de 3 é o número irracional. Se a gente pegar o raiz de 5 mais raiz de 7 e fazer as mesmas quanto a gente acabou de fazer, a gente vai chegar que isso daqui raiz de 5 mais raiz de 7 também é irracional. Ou seja, a afirmação de que é falar que é irracional é falsa também, né? A única verdade é a B. Ok? Então, vou ficando nessa. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.